Saudações, eu sou o pai André Silva, estou aqui para te ajudar nesse mundo maravilhoso de poderes e vibrações espirituais que podem te acolher e te tornar uma pessoa muito melhor no seu dia a dia. Venha buscar entendimento nas cartas Buzi Tarô e te avaliações. O número está aí, WhatsApp, 5532991848102. Nesse momento, essa sessão, pense a sua pergunta, escolha uma carta. Quero que você se concentre e pense, relaxe, reflita e veja as respostas que vêm. Bom, nesse instante, agora para vocês, pense a sua pergunta e escolhe uma carta. Vamos lá? Pense a sua pergunta e escolha uma carta. Você tem três opções. Vamos lá, primeiro, segundo e terceiro. Vamos ver o que tem para você, vamos entender. Bom, essa aqui, essa posição aqui, olha, cuidado com a inimizade ou mulher, alguma coisa bem próxima do sentido feminino que pode estar colocando tudo em grande risco. Então, resposta negativa ao projeto, empreendimento e muita tensão. Vamos à segunda opção aqui. Bom, tenha total cuidado nas suas ações. Muito cuidado, muita tensão. Resposta positiva, mas com muita tensão naquilo que você vai fazer, tá ok? Terceiro. Centralização nos problemas da sua casa. Centralização em resolver a sua casa. Resposta positiva se você está em um momento de resolver as coisas particulares. Muito cuidado com os passos fora, ok? Parabéns, você já escolheu, teve suas opções. Bom, agora eu desejo que você venha também conosco, vir nas cartas, Busitaru, WhatsApp, Taís, 8532991848102. Vê um poderoso ritual para te ajudar. Um ritual que seja capaz de mudar as coisas, te beneficiar e fazer com que tudo dê certo da melhor maneira possível. Confie na espiritualidade. Vai dar tudo certo. Poderosos rituais como amarração, puxada, arrasto, limpeza espiritual, virada de mesa e virada da situação, virando a cabeça, pessoa e mudando os pensamentos podem ser excelentes para você. Te aguardo então para esse momento. Estamos juntos, é só começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.